Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quando os idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porque Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Eu também te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões da vida Sem pensar Conte ao menos Até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Eu te amo Meu bem Meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor Que o meu amor é bem maior Que o meu amor é bem maior Eu te amo 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 Amar Amar Sozinho também amou Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei Você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho Não enxerga o seu avesso Não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Tenta manter escondida por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida E da sua vida confusa Quem sabe um dia Isso muda Isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Diga que está feliz Que vai que eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Amar sozinho também é amor Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho Não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida E da sua vida Confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Tô te cuidando de longe Diga quem está feliz Que tá aqui eu tô me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô nos planos Cuidando de longe Tô te cuidando de longe Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinha O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda eu cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Da primeira vez era a cidade Da segunda cais a eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Pai a gente se deixa surpreender E o amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender E você se deixa surpreender Boneca de pano é gente, sabonco de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica palo amarelo Sítio do pica palo amarelo Rios de prata pirata voam cinderal na mata Universo paralelo Sítio do pica palo amarelo Sítio do pica palo amarelo No país da fantasia Num estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica palo amarelo 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 Sítio do pica palo Sítio do pica palo Sentiu do pica-pau amarelo Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem, ciranda, alfrego, o coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o samba em rede, um samba em alento E um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sim, compado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta, vai melhorar Mas a vida só vai melhorar Não vai melhorar Não vai melhorar Quando o Vasco ganha Não vai melhorar Aí eu vou me ver Não vai melhorar Não vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Não vai melhorar Vou saltar pra lá e pra cá Não vai melhorar E eu vou cantar em samba Não vai melhorar Não vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega nem vê Meu som te encerra a careta Quem é você que não sentiu O swing de Henry Salvador Que não seguiu o Lodon balançando o pelo E que não riu com a risada de Edie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou dita gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconfecto Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o outro balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Carpô Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beijapô Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro existe de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro existe de graça 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 Amém. Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ipanema Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre que entras no corpo A marca Maria Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça Preciso ter sonho Sempre que entras na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida De ter fé na vida É preciso ter É preciso ter Gana Sempre que entrasse Quem entras no corpo Quem entras no corpo A marca Maria Maria, Maria Mistura Mistura dor e alegria Mistura dor e alegria A alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre que entras na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ahé, 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 ahé 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 Ahé, ahé, ahé Ahé, ahé, ahé Ahé, ahé, ahé Ahé, 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 ahé 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 Ahé, 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 ahé Amém. 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 A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Amém. 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 Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim. Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Use inteligência uma vez só Quando os idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Eu também te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões da vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem Uh, 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 meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior Que o meu amor é bem maior Eu te amo 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 Amar Sozinho também é amor Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei Você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho Não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Amar Sozinho também é amor Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei Você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda eu cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vem de mansinho a brisa e me diz 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 Vem no Zimbauê Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiaba da de marmelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Tchurup, 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 tchurup Tchurup, 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 tchurup Boneca de pano é gente, sabubo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Tchurup, 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 tchurup 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 Rios de prata pirata Voou cinderal na mata Universo paralelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Tchurup, 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 tchurup Tchurup, 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 tchurup Tchurup, 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 tchurup Tchurup, 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 tchurup Tchurup, 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 tchurup Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Cantem o samba de moda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Canta e ciranda, alfredo, um pouco mais xixi, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta lá em cima do muro, samba no asfalto Eu canto um samba em rezo, um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba simpão paru Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar, a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar, mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar, o que pior não pode ficar Você tenta vai melhorar, mas a vida só vai melhorar A vida vai melhorar, quando o Vasco ganha A vida vai melhorar, aí eu vou me ver Já vai melhorar, já vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Já vai melhorar, vou só andar pra lá e pra cá Já vai melhorar, já vai melhorar E eu vou cantar em samba Já vai melhorar, já vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te encerra a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o lodo balançando pelo E que não riu com a risada de Andy Ball Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada em seu corte Sobre o cheiro dos livros desesperados Sobita gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconverto Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o sonho de Henry Salvador Que não seguiu o mundo balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Sou no cheiro dos livros desesperados Sou grita-gorgoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Camor? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-por Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é récon, cabine pode ser réconvexo Quem não se sente, cabine pode ser réconvexo Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça Música 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 Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Uma mudança Ou até mais Ou até mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL